E queria fazer um pedido especial para as mulheres que estão aqui. Essa campanha vai ser decidida pela mão das mulheres que são a maioria do eleitorado brasileiro. E nós, mulheres, temos um dever para com esse povo. Nós não podemos deixar que esse ser retrógrado, maldito, esse ser violento, continue governando o nosso país, infernizando a vida do nosso povo e levando o Brasil ao retrocesso. Portanto, mulheres, unir-vos, vamos tirar Bolsonaro, colocar Lula, eleger Edgar e eleger o nosso senador. Obrigado, Grace.